Eu sou eu que a luz da minha mosta, meu amor não! Isso é mesmo que eu não aboço! Eu não aboço da puta! Eu não aboço da puta! Um mês de hoje, eu vou te dar pra eu rolar 7 mil! Há um mês de hoje, e eu rolar 7 mil, e ele vai na minha minha, meu amor, eu vou te dar um problema! Vocês são porquê! Eu vou te dar uma ponte agora! Vocês são um caralho, eu falo! De merda!